Graças e paz, queridos. Bom dia. Mais um domingo, dia 2 de agosto. Estamos aqui hoje para falar da Palavra do Senhor. E o tema que Deus tocou no meu coração para que falasse com os hoje é O maior problema do homem é o seu eu, o seu ego. Então vamos lá para a Palavra, 2 Cronicas 26, vou ler do 1 ao 5 e também depois o versículo 16. Fala assim a Palavra do Senhor. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias que tinha 16 anos e fizeram o rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora versículo 16. Queridos, nós vemos aqui o rei Uzias. Um rei que fez tudo de acordo com o que o Senhor queria. É isso? Caminhou pelos caminhos de seu pai, fez tudo o que era bom. Nós vemos aqui que no versículo 1, ele tinha 16 anos. Versículo 3 fala que ele reinou 52 anos. Que ele fez tudo o que era bom ao Senhor. Porto no versículo 4, buscou a presença do Senhor no versículo 5. Era amigo da agricultura, edificou torres e poços no versículo 10. Mas ele se perdeu. Se corrompeu. Porque o seu eu ficou maior. Então isso traz um problema para a vida dele, porque ele tenta enfrentar os sacerdotes, que eram as pessoas responsáveis por fazer, por queimar o incenso, por oferecer ao Senhor as ofertas. E ele foi lá e foi tentar queimar incenso, porque ele se achou. E foi chamar a atenção e foi bater de frente com os sacerdotes e logo lhe apareceu uma lepra na testa. E ele foi separado, seu filho assumiu o seu lugar e ele seguiu até o seu dia de morrer, leproso. Meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que entender, e é o nosso primeiro ponto a falar nessa manhã, é Quem faz é o Senhor, nós só somos instrumentos. A palavra de Deus no versículo 5, parte B fala Deus o fez prosperar. Olha só, porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, em que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quem faz prosperar, quem faz a diferença, é Deus. Nós só somos instrumentos. A partir do momento que eu reconheço que sou o servo, eu sou obediente. Eu procuro fazer o melhor, eu me coloco à disposição. Por que eu procuro fazer o melhor? Ele já fez o melhor por nós. Meus queridos, ele sempre faz o melhor por nós. Quem faz é o Senhor. Então, eu não posso querer ser maior do que Deus. Preciso entender que o meu eu é contaminado, segundo ponto. É corrompido pelo pecado. Foi assim que o inimigo, eu, meu eu, se deixar, ele quer ser maior do que eu sou. O eu sou é Deus. É o Senhor, não sou eu. Assim como o inimigo se corrompeu, Adão se corrompeu, Eva se corrompeu, e nós vivemos nesse pecado, nessa carne pecaminosa, através disso. Porque o nosso eu quer ser maior do que Deus. Meus queridos, e nada que eu faça, nada que eu fiz, nada que eu faça, ou nada que eu farei, vai conseguir pagar o preço que ele pagou por mim e por você. Por todos nós. Então, meus queridos, que nós entendamos que quem faz é o Senhor. Nós só somos instrumentos. Entendamos que o nosso eu, a tendência carnal é pecaminosa. Então, que o nosso eu diminua para que eu diga. O eu sou o preço. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é que precisamos respeitar o nosso próximo. Por quê? Ele, o seu eu, cresceu tanto que ele chegou a afrontar os sacerdotes. Ele se achou tanto que ele podia fazer a função do outro. E nós, cada um de nós, temos a nossa função. Cada um de nós, Deus nos deu pelo menos um dom. Alguns, mais de um. Mas o importante é que nós possamos respeitar o outro. A função do outro. Porque para Deus, todos nós somos importantes. Independente de cargo, ou seja, de função que você exerça na igreja. Todos nós somos corpo de Cristo, como Paulo fala. E um corpo, num corpo, todos os membros têm importância. Todos nós somos importantes para o Senhor. Então, que nós não sejamos, não nos achemos maiores ou melhores que ninguém. Principalmente melhor do que eu sou. Que é o Senhor, nosso Deus. Então, quem faz é o Senhor. Para resumir, possamos encerrar essa breve meditação. Eu só sou o servo. Quem faz é o Senhor. Eu só sou um instrumento. Meu eu é corrompido. E eu tenho que vigiar. E devo respeitar o próximo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.